Olá, boa tarde, hoje é dia 17 de maio de 2021, estamos aqui hoje começando o prólogo num horário novo, porque a gente, a TV Democracia passa por constantes transformações, estreou faz menos de um mês um programa às 18 horas chamado Balbúrdia Brasil, aliás, muito interessante, e a gente, como estava muito acostumado, né, Léo, a ficar com muita liberdade aqui no tempo imenso que a gente tinha, a gente então resolveu descer uma hora para a gente poder usufruir dos encontros. Primeiro, boa tarde, porque a gente tem esse privilégio de falar com grandes artistas, grandes mestres, e a gente quer aproveitar ao máximo, o programa de uma hora não dá conta, geralmente, assim. Então, hoje a gente tem aqui, primeiro a gente vai falar, hoje a gente tem aqui o Celso Frateschi, nosso convidado, e a Elô Sintra, que é a atriz, é também assessora de imprensa, ela vem fazer a nossa agenda semanal, ela vai falar o que vai rolar por aí, que o pessoal da Pombo Correio, que a Elô é uma das sócias, que divulgação que eles estão fazendo essa semana. Então, Elô, bem-vinda, é com vocês. Obrigada. Boa tarde, gente, que alegria estar aqui e poder falar de três espetáculos que estão se apresentando de forma online. Na verdade, eu vou falar de dois que já estrearam e um que vai estrear dia 22. O primeiro deles chama O De Nome Madame. Ele é uma, ele é uma, é um monólogo, a atriz, ela está no futuro distópico, onde a cultura foi banida completamente da sociedade. Quem faz é a Bia Toledo, a atriz, a dramaturgia da Tati Boeira, duas juntas, elas têm espaço ao grande teatro, que é uma casa muito gostosa ali em Perdizes, que recebe shows, teatros, e agora está fazendo muitas coisas, muita programação online. Fica até dia 31 de maio, de sábado à segunda, às 21 horas. Então, esse foi o Codinome Madame. A próxima dica que eu quero dar é o espetáculo O Desejo do Outro, que é o monólogo do ator Pedro Guilherme, com a direção da Aline Filócomo, que é da companhia IAT. E o Pedro Guilherme é da companhia Provisório Definitivo. Eles se juntaram, fizeram esse espetáculo, que é o encontro imaginário do Pedro com o pai dele, que já se foi, e ele fala sobre o pai. É uma conversa imaginária entre os dois, é muito bonito, e fica em cartaz até o dia 29 de maio, sextas e sábados, às 20 horas. Está tudo no site da Pombo Correio, tá, gente? Os links e tudo mais. E o que vai estrear é o Terra Medéia. É a Medéia, escrito pela Sarah Strindberg, a versão dela, uma versão muito bonita. A Medéia, ela está num hospital psiquiátrico, é muito interessante a versão dela. Quem faz a Medéia nesse espetáculo é a Nicole Cordery, que tem um elenco muito bacana, tem o André Guerreiro, a Bindi Verger, que é a diretora, que também está no elenco, ela também é sueta, assim como a dramaturga. Tem o Daniel Ortega, o Renato Caldas e a Rita Grilo. E esse estreia dia 22 de maio, tá bom? É isso que eu queria indicar para vocês. O Matheus, ó, tá aí o Matheus, coloca para a gente no ar o site da Pombo Correio. E se você quiser, se você conseguir rapidinho colocar a, como é que fala, a arte dos espetáculos. Elô, geralmente tem, são, é Simpla, é Zoom, é YouTube? É, cada um dos três que eu falei é um, na verdade. É, como pode o nome madame, você se cadastra no site, eles fizeram um site como se fosse atual, com notícias atuais, só que eles fizeram de um jeito, 20 anos à frente, como se a cultura tivesse banida, mas já com notícias atuais, entendeu? Então é um pouco afetivo, você vê, por exemplo, uma peça que foi tirada de cartaz, de um certo teatro, e tem a textura já começando a acontecer, mas eles colocam essas matérias reais com a data de 20 anos à frente, como se 20 anos à cultura já tivesse sido banida. Então você entra nesse site, se cadastra e recebe o link para ver ao vivo. Terra Medéia também é ao vivo, você vê pelo YouTube, você entra pelo Zoom, onde começou no YouTube, e é tudo ao vivo, gravado no estúdio do João Caldas, fotógrafo, uma atriz fica num quarto, ou no outro, uma atriz está na França e a outra está na Suécia, e aí acontece tudo ao vivo. E o Pedro Guilherme é pelo YouTube também, o Pedro Guilherme é o ator da peça O Desejo do Outro, cada um de um jeito. Se der tempo, a gente vai colocando as artes até o final do programa, só para as pessoas terem um registro das imagens. Obrigada, gente. Tá bom, amor. Então beijo, até semana que vem. Beijo, amor. Beijo. Muito bem. Então Celso para a peça. Celso já está super saudado aqui no nosso chat, tá? Soraya está mandando um abraço, está dizendo que você é um grande ator, que bom que a gente chamou você. Carmen Aires, Selito Chagas, Silvia Moreira está na área também. Beijo, Silvia, saudades. Então estamos aqui, Celso. Que bom que deu certo esse encontro agora entre nós. O microfone está mutado. Luiz Tadeu, nós estamos em novo horário, sim, para a gente poder ter tempo de conversar. Celso, bem-vindo. Então, que bom, né? Porque da outra vez a gente não conseguiu, não conseguiu identificar nem o que foi. Acho que era para ser hoje mesmo. É, a outra vez não existe. Estamos bem acompanhados aí. Tem Shakespeare, tem o Che Guevara e o Brecht atrás de você, Celso. São os meus inspiradores aqui no meu escritório. Inspirando. É bom tê-los atrás me protegendo um pouquinho. Ô, Celso, a gente tem esse espaço também inusitado para a gente. A gente é ator, diretor, não sei o quê. Nunca pensou que fosse estar nessa posição aqui. Surgiu na pandemia. E você sabe que é o único espaço de discussão de teatro que tem, que a gente conhece, pelo menos, com continuidade. Fora um programa da TV Cultura, é a gente aqui. Então, acho que é um espaço legal da gente celebrar os nossos, né? Falar da história do teatro, porque a história sempre está mudando. A gente tem sempre que estar lembrando a história, né? E eu queria começar perguntando do princípio. Como é que começou o teatro na tua vida? Isso. Em 1996. Faz tempo, né? Eu estaria comemorando o ano passado 50 anos de carreira profissional, né? Comecei em 99, em 69 e 70, quando comecei a fazer o curso lá no Teatro de Arena, em São Paulo. O meu contato com o teatro vem mais cedo, como o público, né? Eu era o irmão mais novo dos... Eram uns quatro marmanjos, depois tinha minha irmã, mas eu era o mais novo dos homens e sempre corri atrás deles. Então, comecei a fumar antes, comecei a dar umas biritadas antes, comecei a frequentar outras coisas, né? Com um pouco mais de antecedência. E eu me lembro que o primeiro espetáculo que eu vi que me emocionou para burro foi exatamente o Zumbi, em 65, né? Era ainda 13 anos, tive que falsificar a carteirinha de estudante, quer dizer, era uma prática muito realizada por nós para poder entrar nos espetáculos que eram proibidos, porque tinha um certo controle. Hoje não tem, quer dizer, espero que não volte a ter. E depois, conversando, trocando ideias, como aquilo bagunçou a minha cabeça naquela época. E eu tive a felicidade de depois, em 70, fazer parte do elenco do próprio Zumbi, uma direção do Boal que fez uma temporada aqui em São Paulo, mas o importante foi que ele estava na França quando o Boal foi preso. e a gente foi para a França para poder fazer um pouco de contra-propaganda, fazer uma pressão da comunidade artística internacional para poder libertar o Boal. E deu certo, né? Acabou saindo, encontrando com a gente lá ainda, uns dois meses depois que a gente foi, uns quatro meses depois da sua prisão. Então começou um pouco aí. Tinha sempre uma grande... Dois caminhos na minha vida. Um era o teatro, que começou a pintar, e o outro era a política mesmo, né? Quer dizer, eu fazia parte... Tinha o Grêmio, era presidente do Grêmio, lá da Vila Anastácia, participava de alguma forma, comecei a participar de grupos mais organizados, de resistência à ditadura, e a minha primeira prisão foi exatamente em 69. Eu tinha 17 anos na época, né? Nossa! E eu tinha... Estava com... Já fazendo o curso do teatro de arena com a Helene Guariba e com a Cecília Boal, né? E aí eu me lembro muito bem o estímulo, que ao contrário do que acontecia normalmente para as pessoas, meus pais resolveram me estimular muito no teatro, que era um caminho um pouco mais seguro do que o da resistência armada, né? Que a gente fazia... De alguma forma começou a fazer parte. E aí foi que começou. Começamos com um grupo que saiu desse curso, da Helene Guariba e da Cecília, e pedindo... Quando acabou o curso, a gente pediu autorização para o Boal para trocar uma ideia dele, que tinha antes do golpe de 64, que era o chamado Teatro Jornal. Ele queria fazer no Arena uma revista semanal, um jornal que toda segunda-feira as pessoas podiam... O pessoal que trabalha em serviços na área do centro passar pelo Arena e assistir um jornal teatralizado. E a gente falou, vamos desenvolver um pouco essa ideia, porque ele tinha desistido da ideia por causa da censura. Com a censura prévia, você precisava pelo menos de dois, três meses de antecedência para fazer o espetáculo. E aí não funcionava com o Teatro Jornal, que seria sempre um tanto desatualizado. Mas foi a partir dessas experiências da teatralização de notícias que surgiu o Teatro Jornal e que depois o Boal desenvolveu o Teatro do Oprimido. Ele mesmo dizia sempre que o Teatro Jornal era a pré-história do Teatro do Oprimido. E eu acho que era mesmo, porque a ideia básica do Teatro Jornal era transformar o teatro num jogo de salão, onde todo mundo podia fazer teatro. E aí seria uma forma de você transformando ele num jogo não tão profissional, não tão espetáculo como era organizado o teatro daquela época. As pessoas poderiam fazer teatro sem a menor censura, porque fariam dentro da casa dela. Seria mais um jogo mesmo. E isso foi um movimento muito grande que aconteceu aí. Acompanhava, eu fazia parte do grupo e fazia parte junto comigo a Dulce Muniz, fazia o Hélio, a Denise Del Vecchio, o Edson Santana. Eram essas primeiras pessoas que criaram essas notícias que acabou gerando esse movimento. que era muito interessante, muito legal, porque a gente começou a fazer espetáculos de 15 em 15 dias, como lá no Areninha, porque em cima do Arena tinha um pequenininho teatro menor que o Arena ainda que se chamava Areninha. E o Boal deixou a gente ocupar aquilo lá. E a gente começou a chamar amigos para ver. E aquilo virou uma febre. Era uma... Era muito... Hoje a gente olha como uma coisa divertida. As pessoas entravam com senha, porque era proibido. Não tinha como fazer. Então tinha uma determinada senha que acabava entrando. E gerou muita coisa. E essa bagunça fez com que primeiro o Guarnieri fosse ver. Eles estavam ensaiando embaixo o Arthur Uy. E em seguida o Boal. E o Boal, brilhante como era, principalmente na teorização, na formulação, e como artista mesmo, organizou aquelas cenas que a gente fazia num espetáculo. E o espetáculo se resumia em demonstração de técnicas de como fazer de uma notícia uma cena de teatro. E eram nove técnicas que a gente fazia e as pessoas saíam de lá e faziam. Teve mais... O movimento teve mais de 40 grupos de teatro jornal na época, principalmente entre estudantes e comunidades de base. Foi um... Assim foi o começo do teatro profissional que eu tenho grande prazer e muito orgulho. Isso aí já é quando, Celso? Isso é 69, 70. Ah, depois dessa prisão, da sua prisão. É, eu fui... Essa primeira vez que eu fui preso foi... Eu estava fazendo o curso. ainda. Aí, a... O Boal foi no ano seguinte, a Eleni também já tinha sido presa, né? Já... Depois ela saiu e... Meio que... Acho que pra depois já logo em seguida ser encarcerada mesmo e dada como desaparecida depois, né? Isso foi 70, 70... Em 1970, mais ou menos, 69, 70, né? A segunda prisão já foi dentro do teatro mesmo, no São Pedro. No São Pedro... Que era durante qual peça? Qual espetáculo que era? Chamava A Queda da Bastilha. Aham. Era um... A gente estava... Fazia parte do Grupo São Pedro desde... A gente foi pra lá no final de 71 montando o Tambores na Noite do Brecht com direção do Fernando Peixoto. Formamos um núcleo, né? Que depois teve uma vida longa na periferia. Foi muito... Um grupo pra gente muito importante, né? E... E depois fizemos parte desse núcleo do... Do Teatro São Pedro que o Maurício organizou, né? De uma maneira extremamente corajosa. Acho que um... Era um grande cara mesmo, um grande empresário, um grande intelectual que formulava coisas. E ele... Ele de alguma forma conseguiu juntar lá no São Pedro tanto o grupo do Arena quanto o grupo do Oficina que foi também dizimado nessa época. Também muito perseguido nessa época. Então... Estava lá o Borg, estava o Stergois, estava o Sérgio Mamberti. E estava todo esse amolecada do Arena da qual eu fazia parte. A gente ocupava mais o Teatro Estúdio São Pedro e a turma... O resto trabalhava também. A gente, o Batime, trabalhava também nos dois, né? Fazia alguns espetáculos também no São Pedrão que a gente amava, né? Celso, essa... Só voltando um pouquinho, isso... Esse momento aí do Teatro Jornal foi o que foi chamado de Núcleo 2 do Arena? Não, não. O Núcleo 2 existia antes da gente. Ah, tá. Sempre existia... Eles tinham um Núcleo 2 que montavam outros tipos de peças. Nessa época, quem coordenava o Núcleo 2 até era o Arutim que passou a fazer algumas montagens. A gente não. A gente era um grupo, um núcleo que saiu de um curso, né? Não tinha... E acabou sendo envolvido em algumas produções principais lá do Arena. Eu me lembro que o Boal convidou a gente, a minha, a Denise e ao Edson para fazer parte do Zumbi, né? Que ia viajar primeiro para a Argentina, Uruguai e depois para Paris, né? Para Nancy. E a gente foi junto nessa história. Fazia o Zumbi e fazia o Teatro Jornal e o Zumbi. Lugares diferentes. O Zumbi tinha uma característica de um espetáculo mais acabado do ponto de vista de um teatro mais tradicional e o Teatro Jornal era um espetáculo bem mais experimental, né? Que a gente fazia às vezes em outros espetáculos, nas ruas, em sindicatos, em... Tinha sempre um trabalho muito ligado à militância do local onde a gente ia, né? E mesmo estando ali em contato ou entrando eventualmente no espetáculo e não necessariamente trabalhando com esse pessoal um pouco anteriormente, você identificava algum tipo de método de atuação no Arena que você acha que eles te passaram? Existia isso? Algum tipo de procedimento de ator ali que você acha que você herdou deles ali? A base do Arena é... O Ball era um grande professor, né? Ele tem toda uma teoria de tradução do Stanislavski que é genial, né? Aquele esquema de vontades contra vontades dominantes e como que ele traduz aquilo essa dialética que o Stanislavski propunha de uma maneira completamente clara e tudo mais. E, evidentemente, o Arena tinha uma forma de interpretar muito característica, né? Que era exatamente não tanto com essa base Stanislavskiana que o Ball trouxe do Actors Studio. O Ball estudou foi pra lá pra estudar química mas estudou dramaturgia e teatro, né? E ele veio com essa com essa com essa ideia com essa proposta de criar uma interpretação brasileira. Ele criava aquilo na década de 50 ainda isso, né? Mas ele veio com uma proposição de dar uma inovada naquela forma consagrada de teatro que era preconizada pelo TBC, que era aquele teatro um pouco mais impostado, com uma tradição europeia muito mais forte, né? Ele queria grandes partes dos exercícios nossos eram de observação do Pessoa da Rua, porque uma das metas que o Boal tinha era criar esse tipo de interpretação brasileira, né? E isso evidentemente aí a gente vai ver que tem tem uma baita ligação com uma visão de mundo que todo o país estava construindo, né? Que era um Brasil tinha uma perspectiva de construção desde o Juscelino e com uma formação de um nacional popular de uma coisa um pouco mais que tinha a ver com a gente então a interpretação do Arena sempre buscava essa coisa mais sem a impostação eu falo impostação sem nenhuma pejoração também porque eu gostava pra caramba entendeu? eram grandes atores grandes atores mas o Boal queria não essa coisa tão formalizada queria essa coisa mais natural mais realista de como o brasileiro surgiu daí inclusive a perspectiva da dramaturgia que saiu de lá com o seminário da dramaturgia com o Arnieri o próprio Boal Pino Marcos Vianinha e tudo mais que são pessoas que se formaram com essa ideia de traduzir o Brasil em cena traduzir a nossa gente em cena então isso aí influenciou muito a Eleni vinha com uma experiência brestiana era uma jovem diretora premiada com com espetáculos lá que fez em Santo André com Jorge Dandan e ela tinha feito um estágio no Berliner e no Planchon então ela vinha com uma visão brestiana muito arraigada muito forte e com uma visão francesa também do Brecht era um trabalho muito fantástico de entendimento do texto de colocação de discussões e tudo mais era uma coisa um pouco que se completava né mas eu não sei se eu te respondi toda a pergunta ô Celso mas ela atuava meio que dirigindo vocês vocês estavam era um experimento coletivo como é que era como é que vocês a Eleni nunca ela chegou a começar a dirigir uma versão do Fígaro tá mas desapareceu nesse momento né foi a primeira prisão dela então ela nunca não chegou a dirigir a gente o trabalho dela era muito de discussão de conversa ela trazia muita informação que completava o texto que uma visão brestiana mesmo de ter uma visão do todo crítica né era fantástico o curso de repente chegava lá e tinha sei lá Schwartz dando aula entendeu chegava lá e tinha um baita professor que chegava e conversava a respeito de uma determinada cena ela trabalhava muito com os clássicos diferentemente do Boal que forçava essa barra mais realista e mais da coisa brasileira mesmo o Boal tinha tido anteriormente essa experiência da nacionalização dos clássicos ele fez a mandrágora o melhor juízo o rei tem umas peças emblemáticas também do Arena que era um pouco trazer esses clássicos para uma realidade brasileira a Eleni tinha uma visão um pouco diferente disso não menos importante não menos brasileira também só que ela mantinha essa característica histórica que é vamos dizer que é talvez uma influência mais radical do Brecht mais ortodólico do Brecht e como é que ficava essa perspectiva Stanislavskiana no teatro jornal que era tão dinâmico como é que lidava com isso Celso? uma das técnicas era a improvisação até era a improvisação realista você tinha um determinado tema e a performance surgia sem um texto anteriormente definido a gente pegava muitas notícias no sentido de revelar a fragilidade da nossa imprensa naquela época de censura tão violenta censura política política descarada um pouco diferente do que a gente tem hoje a gente tem uma notícia direcionada uma notícia vamos dizer assim que não tem tanta preocupação com a verdade fatual tem mais com a interpretação daquele fato a partir dos interesses do dono do jornal lá era o interesse da política dos militares e aí era censura ela simplesmente corta e tudo mais então a gente acabava um pouco tentando jogar para o teatro uma responsabilidade de revelar o que estava acontecendo a partir exatamente do teatral não tinha uma preocupação com a por exemplo acho que talvez se eu der um exemplo fica mais claro a gente vivia um momento que muitos de nós já tínhamos passado de prisão de tortura de violência de violência policial e isso era uma prática que existia no Brasil desde a escravidão existiu durante todo o período democrático existiu durante a ditadura e infelizmente continua existindo o que é essa situação de violência policial de arbitrariedade e tudo mais que a gente vê então como revelar isso com a censura tão violenta a gente pegou uma notícia que aparentemente era era meio pitoresca que era uma mulher que tinha roubado uma peruca na Praça da República e tinha sido presa essa era a notícia de um jornal que chamava notícias populares que era um jornal bem sanguinário da época e aí o que acontecia era essa mulher na delegacia então era uma cena totalmente improvisada onde você tinha toda a formação a perspectiva da construção da personagem da realidade o delegado a mulher que roubou e tudo mais e isso era feito para valer a base era todo toda Stanislavskiana o resultado não mas a base era toda Stanislavskiana entendeu e era muito era uma cena muito violenta muito violenta e que a gente passou apuros até com essa cena em algumas comunidades por exemplo lá em Paris era existia ainda o Salazar em Portugal então a comunidade portuguesa em Paris era muito grande morando em favelas era um pouco o que a gente vê hoje ainda com os africanos e a gente foi fazer em várias comunidades de exilados portugueses eles vinham para cima numa discussão bastante achavam que era verdadeira que era uma cena bastante impactante que fazia com a Denise a Denise e eu e o Edson que fazíamos a cena então era um pouco isso entendeu eu lidava de uma maneira completamente tranquila a base standislavskiana e essa ação mais política até que o próprio teatro tinha e a formação dos grupos também tinha essa base standislavskiana que a gente fazia nas universidades e tudo mais o Celso não eu já ia dar um salto vou dar um salto depois você volta se não a gente vai falar fascinante esse momento é muito importante não é só que eu queria saber o seguinte você tem uma vida assim promíscua no sentido de que você mistura então o seu trabalho como artista o homem político público você já foi diretor da EAD sim professor e diretora professor e diretor da EAD então você teve essa formação incrível lá com o pessoal do Arena você você se formou em outros lugares a sua escola é o seu trabalho como é que como é que é essa esse caminho seu assim tão misturado de função de de artista e homem público e educador ou na verdade é uma função só tudo isso leva para um pensamento só é eu acho que sim pelo menos eu não me sinto esquizofrênico fazendo uma coisa e outra tem um pouco a mesma base e vai um pouco por aí a minha formação é do teatro fundamentalmente eu inclusive eu fui fazer faculdade eu comecei até entrei na USP nessa época em 70 para fazer geografia mas não continuei por uma razão duas razões a primeira era que pintou a viagem para a França e a segunda é que nas poucas vezes que eu fui na escola em umas duas semanas eu tinha que cruzar e sentava do lado de um capitão que era torturador ele dividia a sala com a gente de uma maneira ostensiva não era nem uma era um pouco cuidado com o que vocês vão falar e não estava lá simplesmente para prender quem falasse alguma coisa mas era uma coisa ostensiva de ocupação mesmo e de amedrontamento e eu não queria passar ficar com essa já tendo uma experiência de prisão não me interessou muito viver sobre esse clima então eu não terminei essa escola antes já já tinha tido problema com escola eu fui eu fui eu caí naquele Decreto 477 que impedia quando era secundarista eu fazia o primeiro clássico e fui impedido de me matricular em outra escola eu tive que acabar fazendo madureza para poder entrar na universidade mas acabei não cursando a universidade só fui fazer a universidade quando eu entrei para professor da EAD por notório saber e depois para regularizar a papelada toda e era uma faculdade que realmente não me interessou muito que era uma faculdade de de formação para professor de educação artística coisas assim então era fiz porque tinha que fazer pela pela formalidade da coisa e aí e daí continuei eu dei aula na EAD 37 anos né fui duas ou três vezes diretores da escola por períodos de três quatro anos assim e gostei muito de dar aula lá era uma coisa muito importante como chegou como você chegou como você chegou nessa 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 coisa de ser professor Celso como que isso aconteceu como foi esse caminho do professor olha a gente sempre dava cursos né quem me indicou lá foi o Janot né que me indicou para para ser professor lá na EAD isso em 80 agora o trabalho do núcleo nos bairros porque depois que a gente saiu de São Pedro a gente foi para os bairros né a gente ficou quase a década de 70 inteira 74 em diante até 80 trabalhando na zona leste na avenida São Miguel que a gente construiu uma sede e e e trabalhamos lá né fizemos várias peças e tudo mais e o trabalho consistia muito em fazer também surgir grupos na comunidade então a gente sempre deu cursos sempre né durante o tempo inteiro o nosso trabalho de pesquisa era tentar entender como é a ficção popular naquele momento de ditadura que a gente vivia né era muito coisas foi um aprendizado talvez maior da minha vida né a minha maior universidade que era exatamente de a gente a gente tinha aquela formação do Arena que tinha muito ainda do Nacional Popular um pouco do realismo socialista desse realismo todo e eu me lembro que a gente fazia os exercícios a partir desses pressupostos desses pressupostos e os exercícios eram bons do resultado mas não era uma coisa que empolgava muito aquela gente até o momento que a gente começou a liberar um pouco mais essas temáticas e estimular que a ficção deles fluíssem de uma maneira mais solta né e isso deu um resultado completamente surpreendente né a cabeça a cabeça da população que a gente trabalhava naquela época não era limitada aos ditames de um realismo socialista ou de qualquer tipo de realismo era ia para o fantástico direto né era uma coisa completamente maluca exercícios que acabavam gerando conversas muito mais profundas e eficazes até politicamente do que o nosso quadradice mais mais cpcista vamos dizer assim tentando pegar um pouco mais passar a formação política através da a gente começou a rejeitar isso e esse esse trabalho de conduzir cursos me deu uma um prazer de dar aula porque é onde eu aprendia é onde onde vinham coisas novas e não foi diferente na EAD né não foi diferente na EAD teve momentos de extrema felicidade né de de criatividade de aprendizado mesmo né e de perceber como que a arte é uma coisa tão tão explosivamente libertária né isso a gente via nos alunos no que eles produziam né nas turmas que se diferenciaram durante esses 30 anos mais de 30 anos né e aí foi muito muito interessante mesmo mas eu tinha a minha experiência como professor por exemplo me influenciou muito nas propostas que tinha como gestor público né eu fui primeiro secretário de Santo André e a gente criou lá nada menos que a escola livre de Santo André né que até hoje é uma referência muito importante né com padrões de ensino de pedagógicos quase que opostos da escola de Aérea Dramática mas que também extremamente vibrantes pra gente que acompanhava e que acompanha ainda a turma que é formada lá né depois aqui aqui na quando fui secretário aqui em São Paulo todo o trabalho de formação de plateia todo o trabalho de teatro vocacional né e que depois se transformou em um vocacional um pouco mais amplo também tem esse viés de educador que é um viés que talvez pela minha formação política mais ligado a coisa mais ao Paulo Freire mais a um perspectiva construtivista né e brestiano né parte pela discussão mais de antimodelos do que formas a serem reproduzidas né e isso dá um é extremamente prazeroso tão prazeroso quanto a arte né eu acho que é uma coisa muito que andam juntos aí ô céu você tava falando aqui eu tava pensando você tava no começo dos céus né aqui em São Paulo na fundação dos céus e aí os céus é um projeto muito interessante e muitos anos depois eu tava no céu fazendo uma peça era uma peça do Noel Coward e de repente eu falo assim de quem é aquele arte aí alguém fala é do Duque de Westminster aí eu falei gente que loucura o que que nós estamos o que que tá acontecendo aqui né primeiro que a gente não veio antes a gente não se relacionou com a comunidade local a gente simplesmente tá enfiando uma peça goela abaixo dessas pessoas entendeu não pode haver frutificação de nada numa relação assim e no entanto o que você tá contando a sua experiência lá desde desde a sua desde o momento em que vocês estavam instalados lá na Zona Leste em relação à comunidade né como é que passa a fazer sentido tá lá e a narrativa que os outros criavam junto com vocês o quanto foi importante pra vocês enquanto vocês estavam lá e tal então eu fico pensando assim você acha que como é que você acha hoje que tá isso assim porque o céu é um ambiente não sei nem como é que tá hoje mas tão propício pra fazer transacionar entre realidades e pessoas e situações e tal fomentar a formação o encontro com a cultura o que é que se faz lá o que é que a gente aprende lá o que é que a gente oferece lá e tal você acha que tem que tem retorno como é que você acha que tá isso hoje assim como é que você acha que estão os espaços fora do centro eu acho que teve uma mudança muito grande nesse período que a gente viveu até dos governos mais progressistas eu acho que teve tanto no nível municipal quanto em nível federal teve mudanças muito muito radicais e que de alguma forma ainda hoje eu percebo que elas resistem mas resistem fragilizadas por uma ação da direita que é muito violenta o caso dos céus eu acho que é o mais extremamente emblemático era um projeto multidisciplinar né o capitaneado pela pela educação onde a gente que partia desse princípio da escola parque do Anísio Teixeira né das experiências do Darcy Ribeiro de uma coisa que fazia com que a escola fosse um centro onde se formulava o conhecimento se construía o conhecimento mas a partir da sua experiência de vida e não simplesmente a partir de uma formação profissional né era uma formação para a vida e isso teve muita reação da direita né a mesma reação que a gente vê radicalizada agora nos mínimos detalhes né mas a principal delas era achar que a população da periferia não teria direito a isso né como que uma escola de periferia pode ter uma uma piscina aquecida né como que ela pode ter uma comida sólida sustanciosa entendeu que faz com que esse cara tenha energia para enfrentar a sua própria vida como que ela pode ter um teatro de extrema qualidade um centro cultural também onde ele nunca pensou que iria ter mas teria estúdio de TV estúdio de som ateliê de artes visuais ateliê de artes plásticas espaço para dança espaço para teatro duas salas de teatro uma de 150 que era experimental e a mais tradicional de 500 lugares né tudo isso acontecendo com muitos cursos uma biblioteca de 10 mil volumes para início de conversa um telecentro quer dizer o cara começa a ter eu me lembro que dos artigos que a Folha encomendou abriu para o pessoal do Bandeirantes aqui completamente indignados porque o Bandeirantes não tinha essas condições físicas que os céus tinham na periferia isso fazia com o que? fazia com que as pessoas podiam se integrar mais era um lugar onde não tinha cerca não tinha não era era um lugar onde a comunidade tinha que entrar ele era gestionado por um por um por um por um por um conselho de de forças diferentes era a educação a cultura sempre presente em cada um dos céus o esporte e a comunidade então você tinha a população discutindo a gestão do próprio céu e isso era aberto não era uma coisa restrita para a escola com muros era exatamente arrebentar os muros porque o céu tinha uma função política muito grande da própria existência do prédio eram lugares que valorizavam aquela região inteira não 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 monetariamente mas que a pessoa e a ideia da gente era ter a ser cercar a cidade a ponto de que a cada dois quilômetros teria na verdade a cada quatro quilômetros teria que andar dois quilômetros para chegar no céu ou seja poderia a população poderia se localizar ou se dirigir sem necessidade de condução para ele era estimular a vida comunitária era estimular tudo e isso aconteceu de uma maneira que me fazia chorar quase toda semana de emoção do que aquilo estava acontecendo quando você via comunidades inteiras senhores de 70 60 80 anos é a primeira vez que eu vou num teatro é a primeira vez que eu assisto um filme né era uma e como isso mudava a vida dele né as crianças fazendo parte das orquestras eu me lembro de uma que hoje está estudando que tinha um talento fora do comum acabou indo para os Estados Unidos estudando porque se foi foi se formando e todo mundo viu o talento dessa criança mas era um um guri que ajudava o pai a catar lata de cerveja vazia né e o pai ficou bravo que ele foi tocar violino porque aquilo lá impedia dele trabalhar ajudando aquilo lá e agora a primeira vez que esse menino tocou violino para a comunidade cara né era uma coisa que fala assim aqui não tem nenhuma perspectiva desse cara se sentir não aceito por essa comunidade o orgulho de todo mundo que ele despertou era uma coisa inexpressiva não dá para dizer o que que era e a emoção da gente ver isso aí então o que que se tinha se tinha uma visão pedagógica uma visão educacional que era para a comunidade construir o seu próprio conhecimento e se apropriar da sua própria realidade do seu próprio ambiente bom passou os governos o que aconteceu durante a campanha o céu foi desqualificado como se fosse simplesmente um escolão né pelo Serra pelo PSDB e isso foi tristemente porque a gente percebe que na cultura política brasileira ainda o que vem antes tem que ser destruído para eu botar a minha marca né então o que foi feito antes eu não quero eu quero só fazer o daqui para frente né e isso a gente não acumula conhecimento não acumula aperfeiçoamento nenhum né e aí o que aconteceu ele transformou o céu num escolão e eu fui comemorar depois 10 anos do céu que era um céu que é um céu lindo né e subi ah bom vamos lá vai ser a comemoração lá no no espaço cultural e fui para o espaço cultural bom chegando lá todo os ateliês divididos em em baias como se fossem baias administrativas né eu falei o que aconteceu né é algum problema estrutural do prédio não isso aqui é a escola de formação profissional que o Sérgio impôs o que que é essa formação profissional o que que se ensina aqui telemarketing ou seja aquilo que o cara podia pegar um computador desse e ir para o mundo foi transformado esse cara tem que ficar lá aprendendo a ser xingado durante dócilmente né durante o dia inteiro que é o que o essas pessoas que são obrigadas a fazer o telemarketing recebem durante todo o dia né isso era uma coisa impressionante porque muda completamente o que é o processo educacional onde a cultura faz parte onde a cultura tem que de alguma forma estar integrada você tinha no céu o vocacional você tinha a biblioteca você tinha a formação de plateia você tinha a dança você tinha tudo acontecendo o rap o hip hop era uma coisa muito forte que acontecia lá e que isso deixou porque isso aqui é da educação vamos botar as paredes aqui de novo a educação é que contrata para dar uma sem nenhuma estrutura de pensar a cultura como um processo de acumulação e de construção de conhecimento que eu acho que é o que seria de alguma forma a função da escola a função do estado ao produzir uma escola não eu acho que é isso eu lembro quando eu fui fazer essa peça lá muitos anos depois do começo do funcionamento dos céus é assim o espetáculo não precisa ter a menor relação com o lugar para onde ele vai então assim não se aproveita nada não se aproveita as pessoas não se aproveita o trabalho é como se a gente a minha sensação é que a gente por exemplo a gente sabendo que a gente vai fazer em tal céu tal céu sei lá faz uma planilha para o ano quem vai para onde que a companhia tivesse quase que uma obrigação em solidariedade assim sei lá um compromisso de fundar alguma coisa ali de participar de alguma coisa ali para quando chegar aquela peça seja lá de onde for ela significa alguma coisa não é só você não faz só um dossiê no final do ano dizendo que você levou 50 espetáculos e eles rodaram sabe assim é muito vazio mesmo assim destituído de valor simbólico aí Celso vamos eu queria voltar um pouquinho falar um pouco do projeto do Ágora como surgiu o que que e onde estamos com o Ágora enfim o que que já foi feito queria que você falasse um pouco dessa desse projeto tão legal eu lembro que vocês fizeram faz muitos anos uns encontros com muitos diretores o Antunes foi o Fausto Arap foi muita gente foi né isso tá disponível para as pessoas assistirem mas vamos falar do Ágora primeiro depois a gente fala desses detalhes o Ágora é é minha casa hoje em dia literalmente eu moro aqui eu e a Silvia construímos aqui uma nossa casa o nosso canto aqui na frente do Ágora e a gente tem esse espaço cultural que a gente acha fantástico que são três salas né de trabalho uma de cinema duas de teatro que dá para fazer qualquer coisa né a gente tem se divertido se divertido trabalhado muito aqui né ele surge em 99 ainda com eu e o Laje comigo e com Roberto Laje na verdade nós tínhamos entrado ele com o projeto e eu com o outro completamente diferente para para fazer para ocupar o Kuznet ele ainda tinha essa coisa de ceder o Kuznet para um grupo e nós dois perdemos né não conseguimos e aí um Laje me ligou e falou bom você está afim não sei o que o teatro no Bixiga está fechado que chamava teatro Hall naquele momento já tinha mudado já tinha mudado e estava fechado estava fechado né e pô o que você acha da gente encarar essa e tal e a gente foi na loucura né na loucura falando vamos topar vamos nessa vamos nessa e e fizemos um projeto né nos sentimos nos sentimos um pouco Stanislav Sidantienko sabe discutindo a formação do do Teatro de Moscou a gente começou fizemos uma série de muita discussão muita conversa né chamamos as pessoas para ajudar a gente nessa conversa e formulamos uma forma de trabalho aqui né e criamos aqui quatro eixos que até hoje a gente continua trabalhando neles um que é o agora encenação mesmo que a gente trabalha os nossos espetáculos e tem uma já uma uma quantidade enorme nesses 21 anos né depois depois a gente criou a o agora formação que são os cursos que a gente normalmente dá né o agora livre que são esses debates né e o agora publicação que a gente tinha um um projeto editorial um pouco mais amplo a gente chegou a ter quatro livros publicados né mas tudo isso teve esse tivemos uma uma história que a gente gosta muito né com muitos espetáculos muitos cursos muitos debates esse agro livre frutificou muito ainda hoje frutifica né a gente tem ainda o teatro vinho e pensamento que a gente chama né que é exatamente a discussão de temas que tem a ver com o teatro e a cidade né essa relação do teatro com a cidadania e que hoje a gente realiza e agora tem que contar um pouquinho mais sobre esse momento que a gente tá vivendo né que eu acho que a gente quer inclusive se alimentar com retornos a respeito disso né e em março do ano passado a gente tava com três estreias programadas a gente normalmente começa a temporada depois do carnaval né e a gente tinha três estreias três né e todas elas foram pro Beleléu depois de produzir depois de vocês são atores atriz você sabe o que significa isso de você empenhar meses na produção de espetáculo aí você não conseguir concluir esse espetáculo né ou concluir essa estreia e aí nós ficamos literalmente com uma mão na frente e outra atrás como é que nós vamos segurar essa história como é que nós vamos continuar nosso trabalho de teatro e tudo mais e percebemos logo no mês de abril que a coisa do jeito que estava sendo encaminhada pelo governo federal principalmente não ia se resolver a curto prazo né pelas notícias do resto do mundo e pelo descaso que a gente estava encarando aqui então nos preocupamos em pensar outras soluções eu estava muito muito bodeado né porque todo o teatro que eu fiz até agora era esse teatro com o público na tua frente com com gente fisicamente presente né que você sentindo a respiração do público principalmente aqui no Ágora que são salas pequenas onde você sente essa pulsação o tempo todo né e até que a Silvia fez uma provocação que movimentou um pouquinho muito na verdade né ela falou pô imagina só o que se o se o Brecht estivesse vivendo essa situação né como é que ela encararia né e aí me puxou um pouco para as minhas origens da minha geração 68 né é a gente que constrói né o nosso destino aqui e se de alguma forma o nosso pensamento foi assim se de alguma forma a característica muito importante do teatro né que é de ter o público presente dessa presente fisicamente não pode ser realizada acho que existem muitas outras características teatrais que podem ser realizadas a partir da plataforma virtual né e quais são essas né essa discussão fez com que a gente juntasse um pessoal de cinema o Hugo Covensky o Kiko Martins o próprio César Charlone né a partir do Uruguai que ele está morando lá agora mas no começo estava mais aqui com a gente a gente começou a discutir um pouco o que que é isso o que que pode ser isso né e aí fizemos um decálogo tentando segurar as características que o teatro tem né e que a gente poderia transformar em teatro dentro dessa plataforma virtual certamente não seria o teatro presencial certamente material mas tem outras características que são possíveis né a gente optou por aperfeiçoar aqui o máximo a plataforma Zoom que é uma plataforma feita pra conferência né isso mas que nos permite que muita gente esteja conversando junto né então a chegada no teatro a gente consegue manter com a sala aberta a troca de informações as conversas paralelas que tem na sala é tudo virtual mas tudo acontece de alguma de uma forma inclusive muito prazerosa né pra nós que estamos fazendo e pras pessoas que estão chegando lá né tem a leitura do programa tem vários momentos do teatro que a gente vai mantendo nessa chegada segundo acho que a gente uma das características talvez que define mais o teatro é a narrativa conduzida pelo ator e pelo autor né no teatro tá na nossa mão a condução na narrativa no cinema ou na videoarte tá na mão do diretor tá na mão de quem de quem edita tá na mão de quem faz a angulação e tudo mais e isso até que ponto não pode ser feito pelo ator e a gente tá provando que pode ser feito pelo ator né então a gente trabalha a gente elegeu uma das peças que a gente já tinha feito algumas versões presenciais que é o grande inquisidor né isso foi olha em setembro outubro a gente tá em cartaz até agora toda sexta e sábado a gente faz o espetáculo né e e aí a gente percebeu que a gente poderia fazer com que o público também mantivesse a sua postura ativa que ela tem no teatro que tem no teatro talvez aqui por incrível que pareça com algum ganho né nessa peça particularmente no grande inquisidor a câmera tem a perspectiva pela qual o público recebe a minha imagem é o próprio prisioneiro que o grande inquisidor inquire é o próprio Jesus Cristo então eu falo diretamente com o público durante o espetáculo inteiro e ele não consegue ter ele tem uma dupla função de ser espectador e de ser o personagem e isso faz com que o espetáculo se torne extremamente vivo né ou seja existem muitas características do teatro que podem ser mantidas dentro da plataforma visual quem faz o enquadramento é a minha movimentação a câmera é basicamente um monopé que respira não é fixo não é rígido né mas respira mas que tem um pequeno movimento ela não sai do lugar é o próprio público que pode fazer isso aqui ou que pode fazer isso aqui ou que pode fazer isso aqui ou que pode fazer isso aqui mas ela eu vou me aproximar eu vou me distanciar eu vou sair pra direita eu vou sair pra esquerda a narrativa é feita pelo ator que eu acho que isso é uma característica fundamental do teatro né a condução da narrativa depois tem a característica da assembleia pública que talvez seja a mais importante do teatro né um grupo de pessoas presenciar uma determinada experiência de representação né em que ou de atuação em que de alguma forma se vê refletido a sua própria realidade né e vai discutir da maneira dele isso tudo e isso a gente consegue também com os debates finais né com as conversas finais após o espetáculo então várias das características do teatro a gente tá conseguindo manter e ter uma certa eficiência nisso algumas eu posso dizer com certeza um pouco mais eficientes que o modo tradicional né porque o coitado do público ele não tem escapatória aqui né ou ele desliga ou não ele não tem não tem o respiro quer dizer eu posso dar esse respiro mas ele é chamado a pensar e a participar todo o tempo né e tem Celso tô achando barato você falar isso porque você foi o primeiro cara que fez a única pessoa que eu ouvi falando não eu acho eu tô descobrindo prazeres assim eu fiz uma uma peça só online e eu descobri muitos prazeres assim muito sentido do uso da plataforma pra fazer teatro foi muito importante então eu tô te ouvindo tô achando barato porque você foi o primeiro cara que foi pro teatro ao vivo de que eu me lembro lá com aquela experiência do Sesc e você fez a sua peça como se você estivesse fazendo para a plateia no teatro e agora você tá em plena relação com essa linguagem então ó yes que maravilha e você sabe que essa experiência do Sesc foi fundamental pra fazer pra gente concluir que ó tem caminho entendeu era muito era muito apressado né como foi o primeiro eles tinham uma semana pra preparar né e e a gente penou um pouquinho pra preparar mas aí a gente resolveu falar não vamos fazer da maneira um pouco mais tradicional e mas percebemos todo todo o caminho que tem por aí né eu acredito que talvez essa forma permaneça não substitua mas depois que a gente puder ter ter o o público presente de novo nas salas eu acho que ela vai ser uma possibilidade e é um barato porque de repente você tá ontem por exemplo o debatedor tava em Nova York né o público a gente já teve público de Lisboa de do Bagé de de Pernambuco de Salvador quer dizer coisa que o teatro também não permite é uma é uma coisa se pensar como uma coisa positiva também não acho que vai substituir não vai substituir porque nós estamos nessa história há 25 séculos mas tem essa característica que eu acho extremamente legal do teatro que é a de se prende por um lado vai por outro entendeu se fecharam as portas então tem janelas aí pra gente abrir vamos que vamos entendeu e você desculpa Celso continua a gente já teve momentos muito piores pra história do teatro nossos ancestrais enfrentaram situações muito mais terríveis né a brinco até com o próprio cristianismo quando foi foi considerada a religião oficial do império romano nós fomos mortos excomungados até a quinta geração né mesmo assim exatamente nos conventos a gente ressurge né acho que tem o teatro tem essa essa vitalidade né que que eu acho fantástica que eu acho que a gente vai conseguir ter saídas aí né vamos acho que tem muita gente se debruçando sobre isso trabalhando né e esse caldo de cultura vai dar um um salto de qualidade aí já já entendeu eu acho legal que você tá falando você tá com alegria falando da descoberta que é esse meio assim isso que eu tô achando legal porque as pessoas geralmente estão falando ah é só um momento a gente tem que sobreviver e você tá na descoberta no na pulsão da descoberta isso que eu tô achando legal mas eu queria saber mesmo assim é se você como isso influencia a atuação a sua atuação se você modula se você ou se se pra você é a mesma coisa se tem a mesma estrutura como é que você tá encarando isso se é diferente do cinema eventualmente da televisão como que é essa plataforma nova no sentido da atuação é muito diferente do cinema da televisão é muito diferente né não não tem busca de realismo de naturalismo né tem a busca de ser agradável de ser audível de não ter problemas da de 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 não agredir né quando você sem querer você tem essa 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 modulação né mas você tá lá fazendo teatro você não tá fazendo cinema nem televisão nem vídeo né entendi isso que eu acho legal então eu tô lá falando o que é esse inquisidor é esse inquisidor como um emblema pra ser absorvido prazerosamente criticamente por quem tá assistindo né e não uma tentativa de imitação de grande inquisidor e tudo mais entendeu é o prazer é muito grande porque é é claramente eu não não tive a sensação de tá falando com alguém entendeu de tá falando com um objeto frio é e e e é muito legal isso é muito legal entendeu mas não 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 acredito que tem uma modulação tem estabelecido é claro que você tá trabalhando com com a plataforma né com uma câmera e não é um trabalho com o público na plateia né então como qualquer escultor quer dizer eu não vou trabalhar a madeira como se estivesse trabalhando o aço né eu vou ter que eu vou ter que fazer essa modulação e essa mas não no sentido da verdade do que eu tô falando e no sentido de colocar isso acho que não não tem brechas pra 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 falsidade é é quase é muito parecido com o ágora aqui que é muito pequeno e a gente brinca aqui se te tubiou um segundo você perde a plateia né e a sensação aqui é um pouco essa entendeu de não dá pra não dá pra fazer de conta do do jogo teatral porque o jogo teatral não é o jogo de acredite que eu sou o personagem mas é o que você entende como é que você questiona isso que eu tô te propondo né é é uma é uma outra coisa né não é que é muito que tem sido muito prazeroso não tem a menor dúvida a gente já tá com duas outras preparando aqui pra entrar em repertório quase aqui vamos voltar o Diana por exemplo você vai ver agora aquela primeira do Sesc como tá mudado tudo né tudo é bem interessante não eu ia falar que os riscos são os mesmos né nesse sentido de o quanto a plateia tá no jogo com você isso num certo sentido representa um rito teatral né você tá em cena numa no teatro correndo o risco da plateia te perder você perder a plateia é igual nesse sentido o jogo tá valendo ainda né então esse eu acho que é outra característica do teatro que é a performance que não se perde né tem que existir e isso é deixa vivo o jogo entendeu a performance deixa vivo o jogo porque a gente tinha o pessoal de cinema ele falou não vamos gravar caso não tenha problema a gente bota eu falei não não tem isso não tem é a hora então eu faço questão de fazer toda sexta e todo sábado né e é diferente cada sexta vocês são atelizes e atores sabem disso também entendeu é cada dia é um espetáculo completamente diferente apesar da gente dizer o mesmo texto fazer praticamente as mesmas as mesmas como chama marcações e tudo mais olha o Franz está perguntando onde é e quanto como paga deixa eu ver aqui se é isso e eu vou aproveitar essa deixa vou ler umas coisas aqui do chat tá o Franz Hilder a peça é paga onde assiste então você não sei se você tem é pelo link do Ágora que entra lá não é entra entra pelo Simpla né procura lá o Grande Inquisidor né e é paga a gente vive disso né a gente está sobrevivendo aqui disso evidentemente também nós fomos contemplados com a ajuda do Aldir Blanc que ajudou muito a gente mas o cotidiano agora está sendo mantido por isso são preços a partir de 20 reais né a inteira é 40 tem um fundo de resistência que as pessoas às vezes colaboram também que é muito importante para nós e a gente vai se mantendo assim né o Ágora tem uma página tem uma página do Ágora que tem essas informações Celso? tem, tem e agora eu vou saber qual que é a página? é a Ágora Teatro né Ágora Teatro é tem o Face também tem o Face também que tem essas informações que vai tudo então tá eu queria ah, desculpa fala, fala não, fala não, é porque você falou então que você está preparando duas outras coisas são essas são inéditas não, não inédita inédita vai ser uma que a gente vai fazer com diálogo né que a gente está que a Vivian né a Vivian Bucup tá dirigindo é e é uma é a peça que a gente ia fazer para comemorar os meus 50 anos de carreira no ano passado que é que é o Canto do Cisne do Chekhov né uma adaptação do Canto do Cisne do Chekhov que a gente está adorando porque a gente passou a se encontrar uma vez por semana vai devagarzinho né mas a ideia é fazer a primeira vez com diálogo agora né aqui as outras ainda são solos é o é o Diana e o Horácio o Horácio então é uma outra coisa mais difícil ainda porque ela esse aí é o mais épico de todos né e vamos ver como é que vai funcionar a gente está criando ele aqui tá eu coloquei aqui desculpa Léo eu coloquei o link aqui viu Matheus que é o Simpla.com.br produtor Ágora Teatro e eu já entrei ali agora e vi que cai já no calendário do Grande Inquisidor opa pra escolher as sessões então Matheus se você puder jogar aqui pra gente e quem estiver assistindo entra nas redes sociais do Ágora no Facebook e no Instagram que também lá tem as informações Celso como é que você começou a escrever como é que rolou essa coisa de dramaturgia com você o texto do Diana é seu né e se não me engano algum texto lá do Teatro São Pedro também né você escreveu acho que em parceria é a gente assim eu sou bem bissexto como dramaturgo né e eu tenho uma o fato de talvez de estar no Ágora aqui nos permite sempre achar que não está bom e voltar a trabalhar aquele mesmo material né a gente não tem a gente não tem o menor grilo em voltar a trabalhos né o Grande Inquisidor é a quarta montagem o Horácio eu faço desde 1988 olha faz 40 anos que eu faço a mesma peça e eu adoro e não tenho problema de fazer isso né de ter peças repertórias que ficam longe Sonho de Homem Ridículo também você faz ainda não não faço então tem muita pressão para fazer é lindo demais essa peça você devia fazer é muito linda essa peça a gente está é bonito mesmo e mexeu muito comigo e é muito importante essa peça né então tem tem essa essa característica assim entendeu da gente por enquanto são essas três que a gente está fazendo o canto do cisne o Horácio e o e o Diana que entra agora você perguntou de como eu comecei a escrever eu escrevia primeiro para o grupo né a epidemia a a teta da bastilha tudo isso era uma coisa que funcionava um pouco como a gente trabalhava muito com a gente tinha um cara que era muito referência nossa que era o Henrique Buenaventura que é um um diretor colombiano brestiano também muito importante e que a gente gostava muito de tê-lo como modelo né e ele trabalhava com o trabalho coletivo que era ele na época tinha muito esse papo de criação coletiva né a criação coletiva era uma coisa que vinha dava uma ideia anárquica dava uma ideia mais living theater mais uma ideia de uma construção mais livre mais mais happening onde todo mundo um pouco rolava nisso a gente era um pouco mais comunista nesse sentido né mais tradicional aí a gente trabalhava com comissões a gente chamava de trabalho coletivo né e tinha comissões de dramaturgia de cenário de figurino de produção de tudo mas juntava tudo isso em grandes assembleias às vezes longuíssimas para chegar à conclusão de que aquela cena estava realmente batendo com com todo mundo né e a gente escreve comecei escrevendo nisso que foi um pouco uma escola mesmo de dramaturgia né o Diana surge de uma maneira completamente maluca eu queria fazer o diário de um louco eu adoro esse texto e nunca fiz talvez nunca vá fazer mas é é um texto que eu adoro né e estava começando a fazer uma adaptação e comecei a traduzir algumas situações para a minha realidade bem pessoal para fazer um exercício de aproximação né e aconteceu um acidente na EAB na época o Cássio Escapim estava terminando a escola e ele teve um pneumotórax e não pôde fazer o exame né e ele me pediu para estar junto para resolver esse problema desse exame final né e aí eu mostrei para ele o que tinha já do 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 Diário de um Louco e ele falou não não quero fazer o Gogol é muita coisa para mim e tal eu falei tem essas cenas que eu fiz para a adaptação do Diário de um Louco ele leu Diana e gostou e aí eu escrevi mais algumas cenas ele criou ele fez o espetáculo acabou fazendo a escola e depois nós fizemos entramos em cartaz e foi muito bem recebido ele ganhou prêmio críticas eram excelentes e aí comecei a trabalhar mais o Diana propriamente dito né surge meio assim na época também tinha tinha dois outros textos que eu que eu venho trabalhando um que é o que partiu dos imigrantes que tinha partido do da epidemia né e que agora está chamando por enquanto está chamando o Peixe H e Vota né que alguma peça grande mais épica mais mais personagens e tudo mais e tem o Estação Paraíso que fiz aqui com o Nando e com com o que foi muito bem aqui também no aqui no água e que talvez a gente vai montar então tem que eu considero peças mais ou menos acabadas são essas três né escrevo bem menos do que eu gostaria de escrever né muita coisa e esse seu tesão pela literatura russa como é que é isso basta ler o primeiro livro russo que você vai também ficar com o o Dostoiévski eu acho um cara extremamente instigante né a gente está conversando num dos debates aqui é uma pessoa que se você pegar a biografia dele o pensamento dele principalmente pós aquele fuzilamento simulado por qual ele passou né horrível né ele vai defendendo teorias que pra mim não batem não tem não tenho nenhuma identificação maior né mas os romances dele são uma coisa completamente perturbadora né acho que essa essa capacidade polifônica dele né como dizem acho que é é muito contemporâneo e muito perturbador então é os textos deles ficam na nossa cabeça né na minha pelo menos ficam anos né é tudo começou com um desafio pra montar deu problema aí é saiu a sua imagem mas o som tá não sei porque que a câmera caiu se foi algum botão aí como é que eu abro acho que sim foi sem querer aqui e eu tava falando do dos romances então ele tudo começou com um desafio pra fazer o subsolo que é um texto muito complicado a gente acabou fazendo uma trilogia né o sonho o subsolo e o grande inquisidor mas é é muito é muito maluco muito maluco o Dó gosta mesmo e o Tchekov é outro também que já monto a gente tem já acho que quatro versões do do Tio Vânia né porque também é um texto inesgotável pra mim é muito muito bonito eu queria voltar um pouquinho lá no Teatro São Pedro depois do São Pedro o grupo se desfez como é que foi essa passagem e pra onde você foi depois do São Pedro então com o São Pedro a gente ficou até 73 74 o Maurício bancava foi o momento mais profissional que eu tive na vida né eu tinha carteira assinada tinha carro o Fusquinha do ano tinha casa própria super bem naqueles momentos que a gente tem na carreira porque o o Maurício bancava isso aí ele tinha um elenco fixo que bancava né agora aconteceu que a gente foi teve duas três censuras diretas totais né ele também foi preso né ele tinha sido preso sequestrado antes e foi a julgamento e ainda pegou mais um tempo de prisão né tava tudo muito difícil eu fui preso de novo em 73 praticamente no palco né da queda da Bastilha e depois tivemos o homem dois homens na mina completamente censurado né e ele teve a gente ia fazer junto com o pintores de cano que a Beatriz estaria dirigindo né e aí era um era insustentável ele bancar oito pessoas né o teatro e tudo mais não tinha não é que não foi sustentável porque não tinha não tinha sentido né e aí o São Pedro um pouco se desfez acabou aí essa experiência que o Maurício tinha tinha conduzido né 74 eu acho depois de grandes montagens coisas muito bonitas mesmo e aí a gente o que nós vamos fazer da vida uma parte do grupo resolveu se fixar num bairro quer dizer várias pessoas mas aí as nossas divergências políticas lá também o grupo rachou o Hélio foi pro fundou Truques e Traquejos a Dulce foi pra uma carreira mais profissional na época eu a eu a Denise e o Edson fomos pro pra constituir essa experiência do do núcleo né do Teatro Núcleo o Edson depois saiu mas ficou mais eu a Denise e o Cleston todo mundo que tava já no São Pedro né e fomos a ideia da gente foi pra se fixar no bairro fazer um espetáculo que percorresse esses bairros durante um ano fazendo cursos e tudo mais pra escolher o bairro que a gente iria e depois de um ano a gente resolveu ficar lá na Penha né aí já já tava o Cleston tava a Denise tava o Oswaldo o Cláudio a Márcia e era um grupo bastante grande né que um um trabalho cultural muito interessante tinha um jornal que era o Espalha Fato tinha um trabalho de música que era o Gole Seco que era o Cleston que conduzia tinha muitas peças infantis né e muitas peças os imigrantes que era o nosso carro-chefe lá e os dois homens na mina que lá a gente fez mesmo mesmo sem censura né sem autorização de censura eu posso ler umas coisas do chat aqui claro então tá então é o seguinte tem uma campanha pra você voltar com o sonho de homem ridículo encabeçada pela Silvia Moreira tá só pra vocês depois acertarem aí eu voto também eu voto também Soraya tá aqui dizendo que sim seria maravilhoso se você voltasse demais essa peça Lu Agrifolio opa Lu falando isso bom Selito Chagas vai procurar assistir você Soraya também Givaldo mandando um abraço deixa eu ver de Pernambuco um abraço pra você também a gente botou eu não sei se Matheus você colocou os links das páginas no Facebook do Instagram também tá bom então tem tudo lá gente eu coloquei aqui no chat também deixa eu ver se tem mais coisa aqui peraí Franz Hilder tem as informações do Simpla Lu tá dizendo que tá adorando ouvir você a Soraya tá dizendo que assistiu Diana pelo YouTube mas a experiência de O Grande Inquisidor é diferente justamente pelo movimento da câmera tá reforçando isso aqui pra você deixa eu ver o que mais é isso mesmo o Cultural Off tá aqui também a gente teve um super chat hoje no programa da Soraya Soraya muito obrigada então vamos em frente tá bom Érica todo mundo que tá aqui gente muito obrigada pela presença Celso e depois do núcleo o que que aconteceu depois do núcleo a gente teve uma experiência que a gente acabou ficou uma turma lá e eu saí em 80 porque o que que aconteceu a gente tem que pra tentar entender isso tem que entender um pouco também essa movimentação política que teve no país né em 73 74 o Maurício me lembro que a última tentativa do Maurício foi no dia 1º de maio fazer o espetáculo a um real o gratuito entendeu do pintores de cano a gente que era o espetáculo que tava em cartaz lá e foi um fracasso ele falou eu não tenho mais por que manter esse espaço por quê porque também o movimento social tava mudando o seu eixo né até até 60 até era o movimento estudantil que conduzia isso né e e toda essa 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 muito preso muito o nosso público era o movimento estudantil né era o pessoal da secundarista o pessoal das universidades e tudo mais e com a com o recrudescimento da ditadura né que depois de 69 70 a coisa piorou e piorou bastante em termos de violência né a esse público desapareceu e começou a ter um público diferente um público já voltando a ser um público mais classe média mais que tava feliz com os militares né que comprava whisky importado no supermercado que já era mais barato e e aí a gente perdia um pouco sentido não tinha mais sentido nós continuar fazendo o que a gente fazia pra esse público e isso foi um dos motivos que a gente foi pro bairro né vamos procurar onde tava porque já em 73 74 muita gente já tinha passado pela prisão e já tinha saído né e se voltou pra um trabalho mais voltado no bairro né tanto ligado ao movimento de moradia ao movimento de educação e base da igreja ligado ao movimento contra a caristia que foi um movimento muito importante que aconteceu aqui na década de 70 né ou seja o eixo tava no bairro né e é isso que nos levou ao bairro né no final de 77 78 esse eixo muda de novo para para o sindicato para a fábrica né aí que que tem as grandes greves do ABC aí que surge o PT aí que surge uma série de outras coisas e não tinha mais sentido manter aquele 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 pra nós né aquela estrutura toda por uma coisa que não tinha a gente foi junto com esse movimento né e aí acabamos nos dissolvendo enquanto grupo enquanto núcleo né e cada um foi fazer a sua a sua carreira a sua a sua história né a Dulce foi para um canto o Hélio está lá em Joinville a Denise fez uma carreira faz uma carreira brilhante na televisão e no teatro que é uma excelente atriz a Dulce também entendeu e isso é e eu também fui para isso né fui eu a primeira coisa que me chamaram para fazer aqui foi o rasgo a coração né foi um pouco a abertura do aqui do do Sérgio Cardoso né reabertura e com com o com o Raul Cortez fazendo o Manguari Pistolão e eu fazia o Camargo Velho a versão aqui de São Paulo né o espetáculo já tinha feito carreira no Rio em seguida é eu tive um susto que me foi fundamental entendeu que foi o Márcio Aurélio me chamar para fazer o Hamlet e eu me lembro uma famosa montagem do Hamlet né você o Cacá Carvalho né tinha um elencão assim muito bom o Serginho a Esther foi muito bonito mesmo tudo mas eu tomei um susto porque eu fui para fazer Fortinbras eu fui para o primeiro ensaio a minha carreira tinha tinha acabado lá no São Pedro a carreira de teatro comercial tinha feito agora aqui e não tinha esse trabalho de grupo mas não não imaginava que o Márcio tinha pensado em mim para fazer o próprio e não e não um papel mais secundário um Rosencrantes são todos papéis maravilhosos e aí o lance era para fazer o Hamlet né eu me lembro até que eu falei com o Petrinho Petrinho eu acho que eu estou com medo né e ele faz ele me lembro que ele falou assim ele fazia o rasgo a coração comigo ele falou cara tem momentos na vida que você decide o que você é né e aí eu falei vamos em frente né acertamos essa coisa e felizmente foi um uma experiência muito muito boa mesmo né de de fazer esse personagem foi um ano em cartaz foi uma loucura total um desvairiu né o Márcio fala dessa peça falava em aula né eu fui aluno dele na Unicamp com muito carinho assim foi realmente pra ele também acho que é um trabalho muito importante e eu lembro eu não sei onde você falou isso se foi em entrevista ou se foi em algum ensaio que você disse que eu li 20 livros sobre o Hamlet e só achei o Hamlet no Hamlet é claro que eu acho que os 20 livros acabaram sendo importantes pra você achar o Hamlet depois mas o Hamlet ele se de auto dirige né o Shakespeare tem no seu texto a direção que ele quer dar pro personagem né é um autor realmente eu assisti a montagem do Gabriel Villela da Tempestade e a Tempestade é um texto dificílimo né a Tempestade é pra é pra iniciadíssimos eu tenho impressão e você sabe que o seu trabalho era um deslumbramento eu bato cabeça assim toda hora que eu lembro daquilo eu bato uma cabeça pra você muito porque a sua leitura enfim o trabalho de vocês todos mas assim a sensação que eu tinha assistindo a peça é que eu tava dando a minha mão pra você e tava penetrando naquele universo assim como nunca antes eu havia conseguido fazer eu já vi essa montagem algumas vezes uma vez eu vi uma montagem pra criança da Tempestade da Argentina que era linda e tudo mas assim guiada por você foi muito possível sabe adentrar aquele universo do Shakespeare pra tão poucos tão poucos assim pra tão poucos no mundo então ele fez ele fez em um mês e meio é porque tem isso né você nem chegou no começo daquela montagem não não cheguei não acho que até menos cara acho que foi um mês um mês mas tinha uma estrutura muito bem montada acho que o Gabriel tinha muito claro o que queria na montagem a visão que ele tinha e o personagem ele é uma pedreira aquelas aquelas dez páginas iniciais eu falava assim eu não consigo como que nós vamos conseguir manter o público acordado e o Shakespeare é tão sem vergonha que ele fala no texto original que foi condensado né um pouco mas no texto original ele fala pra filha você tá dormindo tem um dos estudos do Shakespeare que fala que grande parte do texto que tem era caco né do caco que ele se dirigia pra plateia então você tá dormindo pode ser tanto pra Miranda quanto pra plateia vocês tão dormindo entendeu e ele fala isso muito no Shakespeare né vários monólogos ele se dirige diretamente né o Solilox que é dado como uma grande coisa introspectiva mas é não tinha introspecção possível com aquela plateia que ele tinha né maravilha é maravilha e eu acho que o Shakespeare é outro que eu acho que demonstra a beleza do raciocínio humano né da razão humana né de como você consegue se você tem esse leva isso não é coloca esse texto na tua frente não dentro de você como a coisa fica bonita né e a gente tem esse mito de trazer pra dentro aí a gente confunde tudo é uma sacanagem isso gente com o público com a obra né trazer pra dentro o que meu tá louco pra dentro até de onde você vai trazer pra dentro uma obra dessa grandeza aí é muito bonito eu queria te perguntar sobre formação você foi professor muitos anos ainda é como é que você vê a formação hoje no Brasil dos atores o que você acha que é preciso o que você acha que os atores estão precisando enfim onde que você como é que você vê a formação no geral assim é a gente teve uma explosão né de 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 escolas né e é claro que a gente tem algumas escolas que são que eu acho que eu acho que são mais referências né acho que a B continua sendo a Unicamp a ECA né são referências de ensino do teatro mas a escola livre pelo avesso né porque ela vai se todo mundo vai na formação mais tradicional a escola livre vai numa formação da construção do conhecimento a partir da realidade de cada aluno né essa era a base da pedagógica da escola mas eu acho que acho que virou virou como no Brasil muita coisa virou virou um um ganha-pão né virou uma eu não consigo ver uma uma formação em 600 horas 700 horas entendeu que é o que se exige né pra ter o cara ser considerado ator eu acho que não tenho a não tenho a menor dúvida do que a nossa a regulamentação da nossa profissão foi uma coisa maravilhosa e importante pra nós né mas ela ela tem algumas coisas por exemplo a formação a formação é uma coisa que você tinha uma a minha formação é talvez por isso que a gente fez a a escola livre nesses moldes né é de mestre mestre aprendiz né eu ficava ainda hoje eu fico vendo né é um ator interpretando e aprendendo com aquilo pegando detalhe vou quatro cinco vezes assisto um filme três quatro vezes vejo aquele ator como que se se comporta como não se comporta porque que ele age dessa maneira ou não de outra quer dizer a gente tem uma um estudo que é permanente constante né e a gente percebe que vem uma uma muitas escolas sem 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 qualidade de 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 formação do do ator né tinha um Antunes né que era uma referência né com uma linha muito própria e importante mas e aí você vê como tem qualidade como quem sai de lá tem alguma qualidade no mais é difícil é difícil eu acho entendeu eu eu preferiria que a gente tivesse estimulado as nossas relações com os nossos mestres mesmo entendeu gostaria a gente vê hoje uma classe muito cindida né muito dividida por questões talvez não estranhas ao palco diretamente né mas que a gente precisava um pouco se ver mais se olhar mais né eu eu por exemplo eu fiz duas montagens do Tempestade eu tinha feito uma outra montagem do Paulo Moraes né com o Paulo Altran fazendo o Próspero né eu tenho certeza absoluta que eu fazia completamente diferente do que o Paulo fazia né mas eu não perdia o monólogo dele cara eu fazia o Caliban na época é eu não perdia porque era era uma coisa que se falasse como é que esse cara trabalha né não no sentido da imitação mas no sentido da atitude que esse cara tem com relação ao teatro né isso e como que ele vai construindo como é que ele lida com isso que necessariamente não vai ser como eu vou lidar né e eu acho que essa essa frase que eu admiro muito no Brecht daquelas frases do Sr. Koiner né tem uma uma historinha dele que ele fala sábio no sábio é atitude né e eu acho que a única coisa possível de aprender é a atitude de busca é a atitude de construção do novo né o resto nada vale nada vale mesmo que a gente aprende não vale quer dizer cada vez que a gente vai pro palco a gente tem que jogar tudo fora porque senão vira um canastrão entendeu é se for no truque que você naquilo que deu certo no espetáculo anterior você se perde então tem que tem que cultivar mais essa atitude criativa essa atitude crítica essa atitude revolucionária essa atitude de chegar onde não chegou né de ser de como diz o Breton que tem uma frase dele que a minha reza antes de entrar em cena que é silêncio silêncio para que eu possa passar onde ninguém jamais passou né silêncio eu te seguirei minha bela linguagem eu acho que essa essa atitude a gente tem que ter né senão a gente deixa de ser artista e eu acho que a gente formou muito para um mercado muito empobrecido né o mercado da televisão aqui em São Paulo particularmente é pior ainda né e o mercado de teatro também acabou acabou sendo empobrecido né o mercado como 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 trabalho do ator né e eu acho que a gente tem muito a aprender uns com os outros né e o mercado resolveu resolve tem a disputa né tem a concorrência tem uma porção de outras coisas que é bom até a página um né na página dois já não vale muita coisa né já não não serve para muita coisa quando você vai fazer um trabalho isso é uma pergunta de procedimento de ator assim o que que quais são os primeiros caminhos para você assim é o texto é o entendimento por onde você se guia geralmente eu sei que é muito amplo e que cada trabalho é um mas acho que você deve ter um um modo geral assim de se guiar o que que te move assim num primeiro momento varia sempre de diretor para diretor né a metodologia é muito diferente né de um para o outro eu trabalhei muito com large trabalha muito nesse contexto me agrada porque me remete a minha a minha infância né a Eleni Guariba que era a Eleni enquanto não ouvisse a perfeição da flexão do sentido ela não deixava a gente ir para o palco entendeu era tinha que estar muito seguro de uma base onde você iria fazer a performance em cima dessa base que era muito aprofundada o Fernando Peixoto é outro que trabalha texto 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 e de uma forma brestiana bastante radical e era muito bom né foi onde eu entrei em contrato com a dialética entrei em contrato com o materialismo dialético foi nessa 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 tentativa de entender o texto né então pra mim mesmo quando o diretor e aí eu sofro muito né mesmo que o diretor não trabalha tanto com o texto vai na naquela chamada entre aspas aí análise ativa né eu sofro entendeu eu sofro porque o cara que escreveu ele 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 penou pra escrever aquilo lá ele não não foi um vômito entendeu ele retrabalhou já muita coisa retrabalhou então tem essa coisa às vezes eu acho que a gente acaba fazendo espetáculos mais rasos né e isso porque eu acho que tem pouco aprofundamento do autor né o autor ficou um pouco no segundo plano eu acho né e sinto pelo que as experiências que eu tenho né e aí é outra coisa né quando você tem quando você dialoga a partir do patamar que o autor colocou né isso é legal no Dostoyevsky não tem como dominar o texto plenamente né e aí o texto tanto no entendimento como na embocadura né que é menos que é mais que é menos racional a embocadura né se você se deixa envolver se deixa se deixa seguir as palavras do autor ele vai revelando coisas que não são simplesmente cerebrais né vai colocando a gente em outros espaços né e eu me sinto muito bem voando mais quando eu tenho esse domínio melhor do texto né que é que é mais fácil jogar brincar e ter mais né você hoje hoje você parte muito da improvisação né muito eu sinto pelo menos né os diretores deixando você criar a partir de improvisações daí tem uma organização dessa 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 improvisação eu eu prefiro que a improvisação se dê num nível mais sutil né não sei se eu tô sendo claro mas é que a improvisação se dê num nível não chacomigo entendeu eu tenho um limite que é dado pelo autor e a partir daí tem a improvisação né mas o autor tá de alguma forma garantido lá né as suas ideias mesmo pra discordar delas né né você parece um cara jovem em cena você é um homem jovem mas você parece um mais ou menos não não é bom isso eu já não sei não vou não fizer mais detalhes mas é que você tem muita energia em cena eu tô aqui repassando quando a gente fala eu tô repassando todas as peças que eu já vi com você e eu gosto demais quando você tá muito acompanhado em cena assim acho você joga bonito de ver você fez o cartoon não fez o chamava Deus como é que chamava aquela peça você ou da Goberto terrenal maravilhosa terrenal nossa então assim você parece um ator muito jovem muito play muito no sentido da melhor qualidade do jogo teatral é muito bom tomara que a gente nesse sentido tô com vontade de estar no teatro de novo eu gosto da experiência da plataforma mas de pensar em você em cena me deu saudade do teatro cara ô Celso e aí a gente tem jeito depois desse desgoverno nem pra falar mas você tá como é que você tá vendo você tá esperançoso pro futuro pra derrocada de tudo isso como é que você tá vendo pra você esse respiro desses ares terríveis deve ser pior ainda que viveu tudo aquilo lá atrás como é que tá como é que você tá lidando e olhando pra tudo isso aí tem esperança é claro mas é eu não esperava viver o fascismo de novo achei que a minha cota já tinha passado aqui é muito triste o que a gente tá vivendo mas embora eles afirmem que a terra é chata não ela é redonda e gira e esse mundo mais cedo ou mais tarde essa coisa vai cair tá começando a cair eu acho tá começando a desmoronar e vai desmoronar feio eu não sei o que que ainda o que ainda nos espera nos espera porque ele não me parece uma pessoa ele é um psicopata né não se brinca com a morte não se desfaz da morte não se comemora a morte dessa forma como o esse cara que nos governa que nos governa não que governa esse país propõe né eu acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil é assustador pra mim ainda que 24% ainda o apoiem né acho que isso tá caindo e vai cair mais acho que depende de cada um de nós fazer revelar mostrar convencer o que tá acontecendo né mas eu acho que ele não sei até que ponto ele sobrevive porque as as condições todas que ele está nos colocando internamente internacionalmente são insustentáveis são insustentáveis não não dá pra ele ser o a gente ser essa escória né não dá pra gente ser ser encarado como esses como essa escória que vai acabar com o planeta né é inadmissível isso e e eu acho que por mais que o capital internacional também é dividido nesse sentido né alguns tem uma visão um pouco mais a longo prazo pro planeta outros querem viver em Marte né parece viver na Lua em algum outro lugar não não vai não vai permanecer não tá permanecendo né acho que vão acontecendo coisas o medo o que o que eu tenho mesmo né de de receio é de um de um descontrole numa rebelião social que sem liderança né que que vá pra um pra um descalabro total isso eu acho que não tá fora de de perspectiva uma vez que a fome aumenta né é uma vez que a a violência aumenta cada vez mais uma vez que os milicianos tem cada vez mais poder né e em algum momento essa coisa vai ter um vai ter um um confronto e eu espero que não tenha de maneira alguma porque um confronto sem controle é é uma tragédia é uma tragédia né mas a fome ninguém segura há muito tempo né e e o que ele tá propondo é a morte pela fome né não é só pela não é só pelo coronavírus ele tá ao eliminar a ajuda emergencial porque não dá pra considerar 170 pau essa loucura que é completamente não dá pra entender quer dizer ele dá 170 reais por uma família e faz um churrasco onde a carne custa 1.800 quilos ou seja 10 né é uma violência tão grande tão escarrada tão desavergonhada né que você fala aonde vamos chegar até que ele tá parece que ele tá provocando uma convulsão social né é o que ele pretende é uma convulsão social né e isso eu acho que acho que acho que a gente tá armando porque parece que uma parte do do judicial tá começando a agir a ponto de permitir a CPI que tava trancada há meses né a CPI começa a revelar coisas revelar não porque tudo que tá acontecendo lá todos nós já sabemos mas tá de alguma forma formalizando né de uma forma legal legalizando uma informação que que era informal né até então então acho que isso isso pode ter alguma mudança não sei até que se a curto prazo se a médio prazo o que que pode acontecer né ele volta a insistir né na no não isolamento social ele volta a existir no não uso de máscara volta a debochar de que tá em casa hoje ele me chamou de trouxa né porque falou que esses babacas que não saem de casa que ainda não saem de casa quer dizer uma loucura total que a gente tá vivendo mas não é uma questão de acreditar pelo que vem não vai ficar assim não permanece assim né vai mudar eu acho que essas ilhas por exemplo que vocês estão formando que outras pessoas formam o próprio Ágora é uma ilha de desordem entendeu dentro desse mar da ordem bolsonarista aí né acho que a gente tem que cultivar isso porque de alguma forma isso vai se juntar em algum momento vai começando a se juntar eu agora tô fazendo parte de um grupo que chama geração 68 né que é toda a turma de 68 que tá organizando uma uma comemoração da passeata dos 100 mil né nós já estamos vacinados vamos tomar mais precauções vamos fazer tudo mas a gente vai de alguma forma se manifestar contra isso entendeu eu acho que é muito importante a gente cada vez mais tá se manifestando cada vez mais tá convencendo pessoas de que a gente pode ser melhor né a gente não precisa viver essa essa tristeza toda né que nós estamos vivendo tá bom a gente vai terminando porque já já vai começar o outro programa vixe muito assunto a gente tem muito assunto a gente tem muito mais assunto é ter que terminar é mas olha vou te contar você estreou foi olha era pra ser hoje mesmo a gente inaugurou esse horário mais estendido porque no outro dia a gente ia ficar assim vamos assim tipo nessa negócio já tem que acabar então hoje foi ótimo uma alegria ter tido tempo demais falar de teatro te ouvir te ouvir muito bom muito obrigado muito obrigado e por favor vocês divulguem venham assistir o Grande Inquisidor é sexta e sábado às 20 horas é isso 21 21 horas quem quiser assistir entra no Simpla nas redes sociais do Ágora tá lá também pra comprar ingresso tá bom Instagram venham todos Celso Frateschi um dos nossos maiores atores o Antunes falava assim vai assistir o Celso quer aprender vai assistir o Celso vai ver como é que faz voz ele que faz voz nesse país você era a nossa referência lá que bom esse faz falta faz falta Antunes muita falta tá bom então tá bom muito obrigada viu disponham sua casa aqui também tá Celso quando quiser Celso um beijo se quiser até mais até segunda-feira até mais tchau até segunda